Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma semana da disciplina Formação Profissional em Computação. Na aula passada, a gente falou da importância de aprender a aprender, falamos também das linguagens de programação, que são essenciais hoje para a gente se comunicar e aí pensar em grandes postos de trabalho no futuro. Falamos também sobre a disciplina de pensamento computacional, e a capacidade que a gente pode conseguir, através dos exercícios prática dessa disciplina, de sistematizar, representar, analisar e resolver problemas. Na aula de hoje, nós vamos conhecer uma IDE chamada Google Collab, que vai permitir vocês criarem projetos de software e usar a codificação Python que vocês têm aprendido nas disciplinas aqui da Universo. Tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Então, vamos lá. A aula de hoje é a introdução ao Google Collab. Como ilustração desse processo de gerar solução por meio das nossas ideias, nossas soluções de problemas, convertido em linguagem, até chegarmos ao programa, nós temos aí essa ilustração. Um ser humano tem uma grande ideia e ele organiza essa ideia através de um raciocínio lógico. E aí, utilizando uma lógica de programação, ele escreve um algoritmo. Esse algoritmo pode ser escrito numa linguagem de programação. Essa linguagem de programação gera um programa executável. Esse programa executável tem um código-fonte. Esse código-fonte é traduzido numa linguagem de máquina. E daí, no final desse processo, aquela grande solução pode ser executada por um computador e fornecer serviço, valor aí à sociedade. Então, nessa semana, a gente vai revisitar a linguagem Python e conhecer um ambiente de desenvolvimento chamado Collab. No final dessa semana, a gente espera que vocês sejam capazes de identificar bibliotecas e ferramentas que podem ser importadas aí no Collab para facilitar o desenvolvimento dos seus projetos. Primeiramente, vamos rever a questão da decisão da linguagem. A decisão sobre a escolha da linguagem de programação a ser utilizada nos seus projetos, ela tem que levar em conta um conjunto de aspectos. Um dos aspectos muito importantes é a questão do tempo de execução de um programa. Nesse caso, se esse requisito é fundamental, que tipo de linguagem de programação você deveria escolher considerando esse aspecto? Então, se você pensar, se a gente precisa de um tempo de execução, uma linguagem de estratégia mista, quer dizer, no sentido de compilação e interpretação, ela pode se tornar bastante interessante. Se eu quero liberdade na modelagem, independente de paradigma de computação, eu posso também pensar numa linguagem multiparadigma. Se eu pretendo reusar bibliotecas, funções de uma maneira fácil, ter flexibilidade de plataforma, leveza para rodar, então todos esses aspectos e características me levam à linguagem Python. Então, Python é uma linguagem de programação de alto nível, ela é interpretada, de script, imperativo, orientada a objeto, funcional, e a tipagem dela é dinâmica e bastante forte. Então, Python é uma linguagem que acaba sendo de alto nível e multiparadigma. Algumas pessoas tentam encaixar Python em alguns paradigmas, mas hoje ela já é considerada uma linguagem de alto nível multiparadigma. O Python foi concebido no final de 1989 por esse cientista da área de computação, Guido, na Holanda. Ela era uma tentativa de ser uma sucessora, uma linguagem sucessora da ABC. Ela é capaz de tratar exceções e provei interface com o sistema operacional. Aí a ideia era com esse sistema Amoeba. E aí, essa principal ideia de Python era também aumentar a produtividade do programador. Então, Python foi feito inicialmente na linguagem ABC, possui parte da sintaxe derivada do C, e função map, por exemplo, ela vem de venda à linguagem Haskell. Os iterators, os iteradores, são baseados na ICOM. O tratamento de exceção, por exemplo, vem do módulo 3. As expressões regulares vêm do PER. Então, aí dá para vocês verem que ela é uma linguagem aí que agregou aspectos importantes e eficientes de outras linguagens. Uma grande inovação da versão 2.0 do Python foi a unificação dos tipos Python e de classes em somente uma hierarquia. Isso tornou o modelo de objetos do Python consistentemente orientado a objetos. Pensando aí no trajeto da linguagem, em 2008 foram incluídas bibliotecas super importantes para multiprocessamento. O JSON, bibliotecas para entrada e saída, além de uma nova forma de formatação de cadeias de caracteres. Hoje, a linguagem está sendo usada em diversas áreas, como servidor de aplicação e computação de linguagem gráfica, por exemplo. Está também disponível como uma linguagem de script em aplicações, por exemplo, como o OpenOffice. E o Python hoje também tem procedimentos armazenados no sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. Pensando ainda na continuidade, em 2012 foi criado o Raspberry Pi. Esse nome aí vem já da ideia de pai de Python. O Python influenciou várias linguagens, atualmente é um dos componentes padrão de vários sistemas operacionais e está aí nas maiorias das distribuições do Linux, Amigo OS 4, Freebase, e outros sistemas operacionais importantes, né? E aí, outro fato a se lembrar, é que o Python também se tornou padrão no curso de ciências da computação do MIT, já em 2009. Então, essas características aí mostram o poder que o Python hoje tem sobre a comunidade de ciências da computação. Para programar com Python, a gente pode pensar em usar um editor ou usar uma IDE. IDE é um ambiente de desenvolvimento. O editor, ele acaba sendo genérico e simples, ele não tem aquelas ajudas de programação. O ambiente de desenvolvimento ou plataforma IDE, ele acaba tendo um pacote de software que consolida as ferramentas básicas necessárias para escrever e testar software. Um IDE, ou ambiente integrado de desenvolvimento, é um software que acaba unindo ferramentas de desenvolvimento numa única interface gráfica de usuário. O principal benefício desse tipo de ambiente é o aumento de produtividade aí tão esperado, né? O pessoal de Python já queria isso. Porque reduz o tempo aí de configuração que o programador tem que fazer, aumenta a velocidade das tarefas de desenvolvimento e mantém aí os desenvolvedores sempre atualizados, além de tentar padronizar sempre o processo de desenvolvimento. Então, é uma boa opção trabalhar numa IDE e existem várias IDEs aí disponíveis. Então, só para fazer uma comparação, né? Os editores de código são ferramentas dedicadas à criação e edição de código e o IDE acaba sendo um pacote de softwares diferentes, combinados aí para criar um ambiente ideal para se programar. A grande maioria dos editores de código hoje, ele já tem alguns plugins e pacotes que você pode transformar o seu editor aí numa poderosa IDE. Então, fica a dica aí para quem trabalha com editor procurar as IDEs ou já migrar para uma IDE como a Colab que a gente vai falar na aula de hoje. Para mostrar um pouquinho mais para vocês sobre a história do Python, né? Em 2000... E os seus ambientes, né? Em 2001, o Fernando Pérez e alguns outros pesquisadores, eles disponibilizaram um interpretador interativo de Python, chamado de IPython. Esse interpretador, ele trabalhava nessa época em linha de comando. Era para qualquer plataforma e bastante similar com o shell do Unix. Mas ele permitia a customização, flexibilidade para executar os códigos Python. A partir da versão 0.12 desse IPython, foi lançado em 2011, aí nessa época, o IPython, né? Que ele oferecia uma nova interface chamada notebook. Então, aí vocês vão encontrar nessa época o IPython virou IPython-NB, né? Formado por um JSON para compartilhar códigos Python e um segundo componente aí é um WIT test format, né? Que, na verdade, era a ideia para publicar os códigos de maneira online. O notebook, ele tinha a proposta, ele tem a proposta, né? Ele traz a ideia de fazer uma interface limpa, acessível, para os desenvolvedores de software. Em 2014, nessa evolução, surge o projeto Jupyter, conhecido como Jupy, que foi baseado aí originalmente no IPython. Ele usa padrões abertos e serviço aí para a computação interativa para manipular várias linguagens de programação. Esse nome, Jupyter, né? Se vocês conhecem a história, ele é uma referência aí a três linguagens de programação que o Jupyter suporta. Essas linguagens é Julia, né? Python e R, né? E também é uma homenagem, segundo os criadores, ao caderninho do Galileu, onde ele registrava aí as diversas descobertas das luas de Júpiter. Um termo bastante conhecido, né? E que foi herdado do IPython é a história do notebook, né? O notebook Jupyter, ele acaba sendo um ambiente computacional web para a internet, para a criação de documentos para a plataforma Jupyter. Um documento Jupyter Notebook é estruturado também no formato JSON e contém uma lista aí de células de entrada e saída que podem conter textos, códigos, né? Fórmulas matemáticas, gráficos, e inclusive textos documentados, né? Geralmente terminando com a extensão aí JPAI e NB. Em 2015, seguindo nessa linha, o projeto Jupyter, com o intuito de permitir criar um hub aí colaborativo, né? Um conjunto de multi-usuários, pretendia oferecer servidores notebook para grupos de trabalhos, né? E nessa época a ideia aí era trabalhar, fazer um trabalho corporativo aí de ciência de dados de alto desempenho. E na sequência surgiu aí o Lab, né? Se vocês juntarem tudo isso, né? Vocês vão ver que também existe hoje muito forte no mercado uma outra IDE que é chamada de Google Collab, ou apenas Collab. Se vocês já pesquisaram, né? A ideia aí vem de uma... do nome Google Collaboratory, é um serviço de armazenamento em nuvem de notebooks, né? É voltado para a criação e execução de códigos em Python. Ele é executado diretamente em um navegador web, sem você precisar de nenhum tipo de instalação de software na máquina. O Google Collab, ele é hospedado pelo Jupyter Notebook, né? O Jupyter NB. E aí ele possibilita o comportamento também... Ele possibilita o comportamento do código mais anotações Markdown do Collab. A diferença entre utilizar o Jupyter Notebook instalado na máquina e utilizar o Google Collab é que com o Collab você não vai precisar realizar nenhum tipo de configuração no teu computador. Basta você acessar e começar a programar. O Collab também permite que os usuários usem notebooks Jupyter no seu ambiente. E aí, desde 2017, o Google tornou o Collab gratuito para o uso público. Com o Collab, você é capaz de ler, desenvolver, rodar os códigos, os reach test em documentos interativos que agrupam células de códigos chamados aí de notebook. E você pode também compartilhar com outros programadores, modificar a qualquer momento, mantê-los salvos de maneira totalmente online. Todo poder computacional utilizado para executar o software que você escrever é fornecido pela nuvem de computadores da Google. Dando gratuitamente, né, ao usuário a possibilidade de processar uma quantidade de grandes dados, né, pensando aí na área de ciência de dados, mas tudo fica na nuvem, né. E aí, essa questão de tudo fica na nuvem é um assunto para outra disciplina e aí, para pensar um pouquinho em ética, né, deixo esse gancho aí para vocês. O Google Collab, para vocês acessarem, é bastante fácil, né. Existem dois requisitos básicos que vocês têm que ter. Um é uma conta no Google, né, e o outro é um navegador aí com acesso à internet instalado na sua máquina. Então, vamos tentar fazer isso junto, eu acredito que a maioria já tem uma conta na Google, né, e aí o navegador web com acesso à internet. A primeira coisa que vocês vão fazer, né, é chegar nesse browser, né, abram seu browser e aí vocês vão digitar essa URL que está aparecendo aí nos slides para vocês, que é colab.research.google.com. E aí vai abrir uma telinha parecida com essa que vocês estão vendo na imagem. Então, para criar o notebook, vocês cliquem aí em arquivo na parte superior, aí no menu superior e depois vocês cliquem em novo notebook, como está aparecendo na imagem na tela de vocês. Assim, seu primeiro notebook será criado e você vai estar aí totalmente livre para escrever nessa página em branco. agora você pode colocar aí sua primeira linha de código. Nesse exemplo aí a gente está usando uma linha de código para fazer um programinha aí que todo mundo já deve ter feito. Outra coisa que você pode fazer vai aí até o canto superior esquerdo da sua tela e dê um nome aí para o seu documento. Assim, a primeira célula de código do seu notebook já está pronta e agora só precisam começar a escrevê-la. E é isso que nós vamos fazer na próxima tela. Então, no exemplo desta imagem está escrita a linha de comando. Print, abre parênteses, aspas, hello world, exclamação, fecha as aspas e fecha o parênteses. E aí você vai conseguir fazer com essa linha a execução do tradicional aí programa hello world. agora para você depois de escrever isso, para você rodar o código escrito, agora você clica no pequeno ícone de play que está aí no início da célula à sua esquerda e se você está utilizando o Colab, se essa é a primeira vez que você vai rodar, talvez você ache um pouco estranho a demora na execução dessa primeira linha, mas isso acontece porque a Google está ligando uma máquina aí virtual exclusivamente para você utilizá-la. Repare que no canto superior direito vai ter um ícone mostrando para vocês o uso de uma máquina com uma memória RAM e um disco rígido. Ao passar o cursor em cima desses dois símbolos, desse lugar onde aí está escrito RAM e disco rígido, você vai ver as configurações que essa máquina deixou aí para você rodar os seus códigos. Então, por exemplo, nessa que está aí na imagem, a gente está com uma máquina com 12.72 gigas de RAM e um HD de 107 gigabytes. Para incluir uma nova célula nesse ambiente, agora vocês vão lá e cliquem no botão mais código aí no menu superior onde você vai poder incluir mais um pedaço do seu programa. E se você quiser também incluir um texto de documentação ou algum lembrete, alguma coisa que você queira incluir, você clica nesse botãozinho aí mais texto. Assim como editar um documento no Google Drive, as alterações feitas nesse código que vocês estão fazendo no Colab, elas também vão ser salvas automaticamente a cada modificação aí dentro do seu Drive. para acessar o código que você criou, aí você vai abrir a sua biblioteca de documentos no Drive e buscar pela pasta que vocês vão ter lá chamada Colab Notebook. Dentro dela vocês vão ver todos os notebooks salvos na sua conta do Google. E vocês podem levar esse e outros programas aí para vocês conseguirem executar na live dessa semana e pedir aí para o facilitador executar alguns outros exemplos de programa com vocês. Em relação aos benefícios, né, pessoal? Para que tudo isso serve? Por que a gente falou de Colab para vocês? Colab, ela é uma interface rápida e extremamente fácil de entender como vocês viram aí em poucos slides vocês conseguiram executar um programa rapidinho aí na web. Ela tem um ambiente bastante potente, né, de execução gratuito, né, facilita o compartilhamento de recursos, trabalha em conjunto com outros programadores praticamente em tempo real. Não precisar, vocês não precisaram em nenhum momento configurar nenhuma variável de ambiente, nenhum tipo de instalação, né, e também é possível vocês terem acesso gratuito a GPUs, né, o hardware padrão da máquina criada pelo Colab para o notebook é o CPU, né, mas é possível também você conseguir um GPU com uma simples configuração aí interna. A GPU para alguns processamentos ela vai ser mais eficiente que a CPU, né, principalmente quando a gente trabalhar aí com cálculos mais avançados em deep learning, né. Entretanto, é bom a gente conhecer que a gente tem essas opções e a gente consegue fazer isso também, tá? E por último, o Colab ele tem bibliotecas pré-instaladas e isso reduz o tempo de importação e facilita aí vocês aproveitarem os recursos. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham conseguido junto comigo executar esse primeiro programa que vocês tiveram aí de Python no Colab e com isso a gente acaba encerrando a gente encerra a aula de hoje e aí nos vemos na próxima aula e continuem fazendo aí outros exemplos de programas em Python, tá bom? Até a próxima, pessoal, obrigada pela presença. Tchau. 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 Tchau.